Olá pessoal, hoje trago-vos aqui a minha opinião sobre o livro As Gémeas de Auschwitz da gêmea Eva Moses-Core com a ajuda da Lisa Rogani Butcheri. Desde já quero agradecer a Alma dos Livros por me ter fornecido este livrinho e começo já por dizer-vos que as pessoas que não gostam muito de ler este tema por ser muito pesado, ou seja, gostam mas não gostam de lidar com livros muito pesados com muita informação, este livro é o ideal. Porquê? Porque ele não é muito grande ele tem 180 páginas, vocês leem isto num dia se for preciso e por ser pequeno, não ser tão condensado e não é... As gêmeas, já vou falar sobre a história, claro, as gêmeas só tiveram um ano em Auschwitz portanto, tem muita informação, claro, mas não é aquele livro que nós temos que parar para respirar pronto, portanto, ele é ideal para pessoas que, por exemplo, querem participar no Wall 76 mas não sabem o que é que é onde ler porque, ah, este tema é muito pesado mas gostava de participar, tem aqui o livro ideal para isso. Portanto, estas duas gêmeas, a Eva e a Miriam, elas nasceram na Roménia e eram judias, pois claro, e com 10 anos elas viam numa quinta com os pais, tinham uma boa vida com animais, com árvores de fruto, tudo muito tranquilo numa aldeia com 100 pessoas e elas foram levadas para um gueto quando, em 1944, e depois elas foram, nesse gueto, estavam mais de mil judeus não, desculpem, 7 mil judeus e elas nunca tinham visto tanta gente junta a história normal, foram levadas em vagões elas passaram muitos dias nesses vagões inclusivamente contam que não lhes era dado água e quando elas já não aguentavam mais, o pai foi fazer um trato com um dos SS tiveram que dar 5 relógios de ouro para o SS arranjar água para lhes dar o que é que o SS faz? agarra na mangueira e molha os vagões não lhes dá água no campo, elas... é uma situação diferente dos livros que eu costumo ler porquê? porque elas, ao serem gêmeas elas tiveram algumas regalias o Dr. Mengele queria fazer, queria fazia experiências em gêmeos então elas foram postas numa camarada só com gêmeos e o que é que lhes era feito? eram desinjetado tudo e mais alguma coisa coisas que elas nunca souberam inclusivamente, não é Eva, a Miriam teve muitos problemas de rins não é spoiler, a senhora já morreu a Miriam com cancro porque os rins nunca desenvolveram ficaram sempre uns rins como crianças mas elas foram sujeitas a muitas experiências como outros gêmeos que lá tiveram e depois o livro ah, elas tiveram um ano, como eu vos disse e há aqui um dado que eu quero partilhar convosco sabem que eu gosto sempre de partilhar dados sobre este assunto ok, todas as crianças e pessoas mais velhas que não haviam sido levadas nas marchas anteriores estavam nesta marcha quando os russos chegaram ao campo desmantelaram e eles depois tiveram que fazer a marcha da morte soubemos mais tarde que 8200 pessoas incluindo nós saíram de Birkenau nessa noite numa hora 1200 foram mortas pelo caminho só 7000 chegaram às casernas estava a dizer-vos depois o livro fala também na vida atual porque a Eva elas quando saíram de lá é que eu não vos queria também estar a contar a história toda do livro ele já é pequenino mas depois vocês eu tenho aqui não vos vou dizer pronto o que é que elas fizeram no final ainda tiveram que passar por algumas situações depois chegaram à casa delas e tiveram uma surpresa a casa de família passado muitos meses e depois ela mais tarde foi viver para os Estados Unidos e não se enquadrou muito bem a Eva casou e o final do livro ainda é um bocadinho fala no trabalho humanitário que a Eva desenvolveu criou fundações fez muitas palestras sobre este tema principalmente sobre as experiências que lhes foram feitas porque a Eva teve mesmo muito 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 mal no campo de concentração e é isto pessoal ah vou dar-vos outra dica por favor eu não li só li agora quando fui gravar o vídeo esta parte diz aqui as gêmeas não leiam isto isto conta o livro todo todo isto por exemplo imaginem que eu era uma batuteira e não tinha lido o livro eu com isto consigo fazer consigo fazer a sinopse a review toda do livro porque isto para mim tem informação a mais quase que a pessoa lê isto e nem vale a pena ler o livro portanto não leiam essa parte ignorem e nem leiam o sinopse não leiam nada e desfrutem-me a leitura esqueci-me do mais importante das estrelas do livro eu vou dar 3 estrelas neste livro porque pronto como vocês calculam eu gosto de livros mais densos mais puxados mas mesmo assim eu gostei e esqueci-me do mais importante que era a avaliação eu espero que vocês gostem como vos disse é um livrinho mais pequenino é o mais pequenino que eu tinha para participar no All 76 muito obrigada para a vossa participação tenho visto eu já calculava como nunca este quinto ano 72, 73, 74 este quinto ano participação está a ser o maior muito obrigada e mais uma vez obrigada Alma dos livros pela cedência do livro tchau 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 tchau